Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que o nosso coração esteja aberto à Palavra que será proclamada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. É nessa alegria que eu quero convidar você a abrir a sua palavra em Baruque, capítulo 1, versículo 15 ao 22, que vai nos falar assim. Eis o que direis, o Senhor nosso Deus é justo. Nós, porém, devemos hoje corar de vergonha nós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, nossos reis e príncipes, sacerdotes, profetas e nossos pais. Porque pecamos contra o Senhor, nós lhe desobedecemos, recusamos-nos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus e a seguir o mandamento que nos deu. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até agora, persistimos em nos mostrar recalcitrantes contra o Senhor nosso Deus. E em nossa aliviandade, recusamos escutar-lhe a voz. Por isso, como agora ouvemos, persegue-nos a calamidade, assim como a maldição que o Senhor pronunciara pela boca de Moisés, seu servo, quando este fez com que saíssem do Egito nossos pais, a fim de nos proporcionar uma terra que mana leite e mel. Contudo, a despeito dos avisos dos profetas que nos enviou, não escutamos a voz do Senhor nosso Deus. Seguindo cada um de nós, as inclinações perversas do coração, servimos a deuses estranhos e praticamos o mal ante os olhos do Senhor nosso Deus. Palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje essa palavra do Senhor vem ao nosso encontro para que nós possamos entender algo muito importante na nossa vida. Deus, Ele é um Deus justo. Deus é o Deus da misericórdia, sim. Mas Deus é um Deus justo. Muitas vezes eu e você, nós temos, como que eu vou falar para você, um olhar para Deus como um Deus misericordioso, um Deus que nos perdoa, um Deus que quer nos acolher todos os dias. E realmente, Deus é assim. Deus é esse Deus misericordioso, um Deus que olha para nós todos os dias, um Deus que quer que eu e você voltamos para Ele sempre. Realmente, Deus é. Mas Deus também é justo. Deus é um Deus que fala e Ele fala. Deus é um Deus que tem leis e tem leis. Deus é um Deus que tem regras e tem regras. Nós precisamos entender que eu e você somos seres humanos amados por Deus, mas que Deus coloca nas nossas vidas situações que nós temos que entender, que nós temos que mudar de direcionamento, aquelas maneiras que nós agimos e fazemos. Essa palavra de hoje, ela vem falar sobre a importância da confissão. Ele confessando os seus pecados. Baruque aqui estava falando que o povo de Deus se afasta de Deus, vai para outros ídolos, outros caminhos, outras situações de vida, se voltaram contra o Senhor. E ele se arrepende. E aí ele vai falar, Deus é justo, nós devemos hoje corar de vergonha. Nós homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Nós reis e príncipes. E eu não tenho nenhuma dificuldade de falar que eu e você também temos que olhar para a nossa vida e muitas vezes falar assim em minha vida também, diante daquilo que eu vivo. Eu também preciso me corar de vergonha, porque Deus é justo, porque eu sou infiel a Deus, porque eu estou trilhando caminhos que não o levam ao Senhor, porque Deus fez tudo por mim, Deus me amou primeiro, mandando Jesus Cristo para me salvar, Deus mandou o Espírito Santo para me conduzir nessa terra, Deus mandou os santos, Deus mandou a Virgem Maria, Deus mandou a Igreja, Deus mandou tantos caminhos para me ensinar. Filha, é assim que tem que ser. Filha, é assim que você precisa andar. Filha, é assim que você precisa caminhar. E eu, na minha humanidade, muitas vezes, acho que o meu Deus tem que ser da minha maneira e eu ando nos caminhos que não agradam ao Senhor. Sabe, meus irmãos, essa palavra é uma palavra de exortação. essa palavra é uma palavra que tem que adentrar o nosso coração no dia de hoje e nós olharmos para a nossa vida e vermos. Eu hoje estou agradando o meu Deus. Como está a minha vida diante do Senhor? Meus irmãos, a palavra de Deus, aqui, no mês de setembro, a Igreja celebrou o mês da palavra. A palavra de Deus que está aqui, ela, nós precisamos fixar os nossos olhos. A Eucaristia que é nos oferecida todos os dias como sacrifício vivo de Jesus Cristo, que é o próprio Deus que morre para nos salvar, para nos alimentar a nossa alma. Nós temos que olhar para ela. Nós temos algo importantíssimo que chama-se confissão. Eu tenho o sacramento da confissão, que por mais que eu esteja vivendo no pecado, por mais que eu esteja vivendo longe dos caminhos do Senhor, é o Deus da misericórdia que está vindo ao nosso encontro todos os dias através da Eucaristia, da palavra, da confissão, do amor, da comunidade. Mas uma coisa eu tenho que entender, meus irmãos, Deus é justo. Não pense eu, não pense você, que a nossa vida tem que ser somente tratada como se Deus é o Deus da misericórdia. Vai chegar o dia que eu e você, sim, vamos sentar com o Senhor, vamos prestar conta, sim, da nossa vida, vamos prestar conta das nossas atitudes, vamos prestar conta de tudo aquilo que nós vivemos aqui nessa terra. E nós estamos vivendo no tempo da graça. É isso que o Senhor quer falar para mim e para você. Eu e você somos chamados a olhar para esse tempo maravilhoso do amor e da misericórdia do Senhor para nós e nós nos colocarmos diante do Senhor e recomeçar a nossa história. Meus irmãos, como é bom saber que Deus está nos dando a chance hoje. É hoje, não é amanhã. O Senhor está nos chamando hoje, não é amanhã. Quantas vezes eu olho para o meu passado, quantas vezes você olha para o seu passado e você sente vergonha daquilo que você fez, eu sinto vergonha daquilo que eu fiz, mas o Deus já me perdoou se eu quis que Ele me perdoasse, porque eu o busquei na oração, na confissão, e eu vou recomeçar. É isso que o Senhor quer de nós. Mas que nós possamos entender algo, meu irmão, é urgente, é urgente a nossa conversão, é urgente olhar para o Senhor, é urgente voltar para o Senhor, porque Deus nos chama todos os dias a isso. Deus deseja, Deus tem sede, Deus me ama, Deus ama você, Deus ama a sua família, Deus ama aqueles que você ama, meus irmãos. Deus ama muito mais do que você. Então que hoje você possa dobrar-se ao Senhor e falar, Senhor, eu também confesso o meu pecado. E se você tiver a oportunidade, meus irmãos, vá até o sacerdote, aonde você estiver, e coloca o seu coração para o Senhor e peça, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia, Senhor, estou aqui hoje, eu tenho vergonha do que eu faço, mas eu creio na sua misericórdia. Deus é justo, mas Deus é misericordioso. e Ele está com muita vontade. Deus tem sede de você, Deus tem sede de mim. Ele está ansioso para nos encontrar, para que nós possamos recomeçar com Ele. Que hoje o Espírito Santo possa inquietar o seu coração e o meu coração, para que nós possamos, neste começo de mês de outubro, irmos até a nossa confissão, fazermos o nosso exame de consciência e renovar a nossa esperança no Senhor e renovar as nossas forças. É assim que o Senhor quer que eu e você vivamos hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado.